Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de essenciais de verão. O ano passado fiz essenciais de verão, desde maquilhagem, skin care, corpo e este ano vamos fazer mais ou menos o mesmo. Dentro do mesmo género, mas com muito menos maquilhagem. Vamos focar mais em fragrâncias, corpo e acima de tudo proteção solar, que é cada vez mais uma coisa que eu quero falar aqui no canal, porque é das coisas mais importantes e das coisas que temos de ter mais atenção não só no verão, mas o ano inteiro. Hoje vou-vos falar os meus mustaves, desde cabelo, perfumante, corpo, maquilhagem. E temos também aqui um sneak peek de uma box que eu acho que poderá ser jeitosa para vocês. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos disse, antes de passarmos para os produtos específicos, devo dar uma menção honrosa, porque faz sentido para este vídeo. Eu ia só falar dos meus favoritos de verão para este ano e esta caixa chegou aqui a casa ontem, que é a Summer Skin Box, que eu acho que entra bem para este vídeo, porque quem desse lado gostar da seleção de produtos que vem aqui dentro e quiser, este género de produtos que, na minha opinião, estão muito bem conseguidos em termos de tantas categorias como as marcas, isto é uma boa opção para vocês e, obviamente, isto está em campanha, portanto, também faz sentido mostrar-vos agora. Isto é a Summer Skin Box da Look Fantastic, que, lá está, eu vou-vos mostrar isto muito rapidamente, isto não é um unboxing disto. Simplesmente, eu acho que se enquadra muito bem para este vídeo, porque é só essenciais de verão. Nesta box tem 9 produtos no total, todos inspirados, obviamente, no verão e 5 deles são full size. Eu vou-vos mostrar muito rapidamente o que é que temos aqui. Vocês vão perceber que há desde produtos de maquilhagem, tipo CC Creams desta vida, protetor solar para corpo, lábios, temos creme, temos autobrasador para rosto e para corpo e temos também esfoliantes físicos e químicos. Portanto, há aqui um bocadinho de tudo e vamos começar, então, com os esfoliantes químicos. Que vem, químicos e físicos, aliás. Químico, temos um mais pequeno, não é full size, que é da brand, que é o AHA Body Serum. É um sérum, uma loção com a Alpha Hydroxidacids, que fazem a esfoliação química. Ou então, têm também como opção de esfoliante físico. E este já é um tamanho full size, que é da marca Mayo e é o Heavenly Body Purifying Scrub. Aqui temos duas opções de esfoliante, que é algo que é, obviamente, importante, não só no verão, mas o ano inteiro. Mas, especificamente no verão, para termos o bronze mais feito e mais bronzeado e mais glowy, se tivermos algum tipo de escamação, isto ajuda a tirar. Temos também, como vos disse, proteção solar. Temos Piz Buin, que eu adoro. Aliás, já vou falar mais à frente de Piz Buin. Neste caso, temos o SPF em loção, SPF 30 e é tipo em creme, full size também. E temos After Sun, para o corpo e para o cabelo, da Nuxe. Este é um tamanho mais pequeno, que é de 100ml, que é o After Sun Hair and Body Shampoo. Isto é um bocado estranho, eu achei, mas é tipo um gel de banho que ajuda a retirar, ele diz mesmo. Para retirar até os SPFs mais difíceis de retirar, ajuda a retirar o sal do mar, o cloro das piscinas e ajuda a retirar muito bem a areia da pele. Portanto, está inteligente e faz muito sentido para esta caixa. E depois, como vos disse, temos também um SPF de lábios, que é este da Disciple, que tem SPF 15 para os lábios. E depois, temos um mini creme de corpo da marca Sol de Janeiro, que eu adoro. Este é o Bom Dia Bright Cream, que é também com alfa-hydroxidácido e vitamina C, que ajuda, obviamente, a fazer uma exfoliação também química na pele e a vitamina C, que ajuda a iluminar. A pena ser pequenino, que eu adoro estes cremes da Sol de Janeiro. E depois, temos dois autobronzeadores. O de rosto, eu já falei várias vezes da Isla Paradise aqui no canal, gosto muito. A minha favorita, sem dúvida, que é a Tanlux, mas se quiserem uma opção mais em conta, este da Isla Paradise. Aliás, as gotas, no geral, da Isla Paradise são maravilhosas. Estas com ácido hialurónico, eu não experimentei. Eu experimentei as outras sem ácido hialurónico. Estas, supostamente, são graduais e são com ácido hialurónico. Portanto, põem quase como um sérum hidratante, mas ele tem um Q de autobronzeador que vos vai dando um Golden Glow. E também, gradual, temos a loção de corpo da Vita Liberata, que é também sem cor. É tal como isto, mas em vez de ser tipo em sérum, é em creme de corpo, tipo loção transparente, que vos vai dando um Golden Glow também. Por fim, na caixa, temos também um mini da Airborne, no CC Cream Correct. Este é o verde, especificamente. Eu já experimentei o CC Cream Classic e gostei muito. Aliás, é dos produtos, se não o produto mais famoso da Airborne. Este, especificamente, é o CC Red Correct. Ele é assim esverdeado, que é para anular, obviamente, a vermelhidão da pele. É mais pequeno, tem rosácea e tem SPF 25. Estes são os produtos todos que vêm na caixa. Quis dar esta menção, porque lá está. Ela chegou aqui a casa ontem. Eu estava a preparar-me para gravar este vídeo, com, tipo, as minhas sugestões todas individuais, mas pensei, vou incluir a boxe, porque a boxe, efetivamente, faz sentido para quem quiser estes produtos todos e não quiser gastar um valor. A boxe, neste momento, eu acho que já está, tipo, mesmo no final, em termos de stock, mas ela está em campanha com o meu código, na Look Fantastic. Eu acho que está um bom dele, portanto, se quiserem aproveitar, fica também na descrição o link. E agora sim, vamos passar aos produtos individuais favoritos must have deste verão. Comecemos com o perfumante. Vocês já sabem que eu adoro perfumes no verão específicos, que me lembrem o verão. E, obviamente, este tem sido o meu favorito nos últimos anos, que é o Beachwalk, da Maison Margiela. Este é, sei lá, é um must have para mim em todos os verões. Eu já o tenho, pelo menos, há 3 ou 4 anos e uso sempre no verão. Adoro. É mesmo aquele cheiro a verão, portanto, o celular adocicado, maravilhoso. E este ano também estou com um que estou muito viciada, que é o novo da Dolce & Gabbana Light Blue. E eu sei, tipo, eu já vos disse, olha, gente, que eu não sou fã do Classic Light Blue, mas este novo, o Summer Vibes deste ano, eu só tenho pena que seja em edição limitada em salvares deste ano. Embora o do ano passado também era muito bom, eu acho que deste ano ainda ganha. Primeiro, tem o packaging lindo em cima e depois o cheiro é incrível, porque ele tem, acho que é pêssegui e jasmin nas notas e é assim, ai, é mesmo vibes de fim de verão, fim de tarde de verão. Parece que estão a passar, tipo, num jardim no fim de tarde de verão a irem jantar fora. Epá, não sei, é assim, qualquer coisa de espetacular, mas super, super fresco. Os meus, dois must haves para este verão. Ainda falando em fragrâncias de verão, temos, obviamente, o Ado, já vos falei num dos últimos vídeos, no cheiro edição limitada de agosto, que acho que foi o meu favorito até agora deste ano, que é o Beach Bum, é o que eu estou a dizer neste momento. It's so good, cheira, é tipo, é tipo isto. Tem mesmo aquele cheiro, mesmo a praia maravilhosa, meio protetor solar. E lá está, é um bom complemento, tipo, temos as exigências a cheirar exatamente estes cheiros chulares, quentinhos e protetor solar, etc., mais o perfume. Acho que se enquadra bem, principalmente, porque é um cheiro muito de verão. E agora vamos passar para a parte principal do vídeo, que é SPF. Obviamente, eu tenho aqui alguns produtos que, tipo, não têm nada a ver, mas a maior parte deste vídeo é para vos mostrar SPFs. Eu acho que cada vez mais as pessoas ouvem falar na internet de SPF e sabem a importância do SPF, mas eu não me canso de mencionar, porque se há coisa que eu não gosto é das pessoas que me dizem Ah, sim, eu uso SPF quando vou para o sol. Mas o SPF é para todos os dias, portanto, eu vou-vos dar SPFs para tudo. Vou-vos dar opções para praia, urbanos, tipo, utilizarem no dia-a-dia e não podem dizer Ah, não, eu não gosto dessa sensação de protetor solar o dia inteiro. Nunca saber. Vou-vos dar aqui uma opção muito a levezinha, vocês não sentem praticamente nada. E vamos ter SPF, corpo, rosto, cabelo e lábios. Então, lábios, comecemos. Eu sou muito esquisita com os SPFs de lábios. Eu devo dizer, estes produtos vieram numa encomenda que eu fiz no Stalvana agora no início de agosto e tenho estado a utilizá-los durante este mês, portanto, foi efetivamente uma encomenda que eu fiz a pensar no verão. E o que é que eu fiz? Encomendei este protetor de lábios que eu tinha lido. Eu tenho um problema grave com protetores de lábios, que é Sabem Aquímicos. Eu não gosto de ficar o dia todo a sentir aquele sabor aquímico na boca e depois vai para trás da garganta e é, tipo, é horrível. Este aqui eu tinha lido especificamente porque eu tinha procurado protetores solares e, acima de tudo, eu procuro mais protetores solares coreanos porque eles são espetaculares a fazer proteção solar e este da Sun by Me, que é uma marca coreana que eu adoro e já falei várias vezes aqui no canal, este apareceu-me logo. Claro, não tem uma proteção solar muito grande, é SPF 15, mas ele, efetivamente, eu tenho utilizado nas últimas duas, três semanas e ele não tem sabor nenhum esquisito. É o Sun by Me V10 Hyaluronic Acid Lip Sun Protector. Sai completamente transparente, deixa aquele aspecto meio glossy nos lábios, meio molhados, que é muito fixe, eu gosto desse aspecto, mas não tem sabor absolutamente nenhum. Nem bom, nem mau, nada. Maravilhoso. Os lábios têm que ser protegidos, mas o cabelo também. E eu sei que eu nunca falei aqui de protetores solares de cabelo, mas eu este ano estou-me a introduzir aqui neste. É difícil para mim encontrar protetores solares de cabelo, porque eu tenho o cabelo bastante oleoso. Eu tenho uma grande amiga minha que usa há anos, um, que eu já nem sei de que marca é que é, e eu quando vou a praia com ela, eu quero a vida sempre e depois fico sempre a pensar, pá, nisto não é para mim, porque fica o cabelo bem oleoso. Então, eu fui à procura, especificamente, quando fiz a comenda do Salvena, de um protetor solar que fosse, tipo, para o cabelo, meio aquoso, e este, devo dizer, que até agora está-se a portar muito bem, que é da Biore e é o UV Aqua Rich Protect Mist. Vocês podem utilizar isto para rosto, corpo e cabelo. Acima de tudo, eu tenho medo de apanhar escaldão no couro cabeludo e, tipo, já ouvi imensas histórias de malta que apanha escaldões no couro cabeludo, eu fico, tipo, pá, isso deve doer tanto. Portanto, eu tenho que pôr-se um bocadinho no couro cabeludo, mas eu não vou e ponho, tipo, diretamente no couro cabeludo, porque depois fica aquela sensação que vou ficar com o cabelo oleoso. O que é que eu faço? Aplico diretamente nas pontas e aí, assim, esfregue e fica o cabelo meio molhado, mas não faz mal, porque depois quando vamos à água está-se bem. E no couro cabeludo, meio que, tipo, nas mãos de massagem, assim, so far so good, eu nunca apanhei também nenhum escaldão no couro cabeludo, mas tenho sempre um bocado de medo que isso me aconteça, e este aqui é levezinho, ele dizia mesmo, é tipo uma água para o cabelo, para o corpo, whatever. Portanto, tenho que estar a utilizar SPF 50 e também não foi nada caro. Depois temos os protetores fulares de rosto. Eu já vos dei mil opções naquele vídeo de protetores fulares favoritos, eu vou deixar este vídeo aqui. Eu hoje trouxe só um para rosto que eu tenho utilizado muito, nem é só, tipo, porque ele não apareceu naquele vídeo, porque eu na altura, obviamente, ainda não tinha estes dois. Portanto, estes dois não apareceram naquele vídeo, mas efetivamente tem sido o que eu tenho estado a utilizar este mês, constantemente. Este tem sido o meu protetor solar de rosto urbano, ou seja, aquele que eu uso todos os dias, quando não vou para a praia, por baixo da maquilhagem, ou só com o skin care, whatever, que é o Numbuzin Clear Filter Stain Essence com SPF 50, que é assim. É também do Stylevana, como vos disse, estes protetores de rosto são todos de Stylevana. Este sai assim num gelzinho azulado, mas quando vocês começam a misturar é tipo água, desaparece por completo, fica com um toque seco, mas é refrescante na pele que eu pessoalmente adoro. E tenho levado para a praia muito este stick aqui. Eu queria um em stick especificamente, porque eu já ouvi dizer que usei em stick. São melhores, tipo, para proteger do melasma e da hiperpigmentação e as manchas do sol, embora, obviamente, estes também funcionam para isso, mas na praia com a exposição direta ao sol, de estar ali, tipo, a tostar, embora eu tape sempre a cara. Eu estava naquela do eu preciso arranjar-me um stick, até porque o stick eu tenho a certeza que estou a aplicar a quantidade correta. Porquê? Porque com estes posso estar a aplicar a quantidade de mentes. Com estes aqui é literalmente barrar isto no meu rosto e, tipo, tapar tudo, literalmente. Este aqui é completamente transparente, como vêem, é assim um stick transparente e tem um acabamento mais mate, que é maravilhoso, não fica com a pele gordurosa. E ele é mesmo transparente. E ele diz que dura até 80 minutos, sempre dentro de água, a nadar ou a suar. Ou então aplicar, se tiverem, tipo, só o sol de duas em duas horas. Sounds very good to me. Foi caro e lá está. Ela é assim como os disse em stick. E o que eu faço é quando chegar à praia, tipo, barro isto no meu rosto inteiro. Às vezes passo com as mãos, só pelo, tipo, entrar melhor. Outras vezes não. E sinto que estou protegida e so far so good. Não estou com manchas nenhumas. Depois, por fim, falando de protetoros celais, temos que falar de cor. Especificamente, os meus favoritos são aqueles que ajudam a bronzear. Porquê? Porque esta pessoa adora um bom bronze, como vocês sabem. Por isso é que eu adoro autobronzeador também. Eu tenho graves dificuldades em bronzear-me, porque a minha pele, efetivamente, é da cor deste... Não é da parede. É desta cor aqui, desta coisa. Eu ando muitas vezes autobronzeador e vocês não têm noção, mas se forem aqueles vídeos boi antigos meus, vocês conseguem ver, tipo, a minha cor, é? Eu sou boi branquinha e vejo essas veias no meu corpo todo e eu sinto que fico sempre com um ar. Não sei, não estou saudável. E depois, quando eu estou com um bronze, as pessoas dizem-me logo, ah, estás com um ar muito saudável, não sei o que. E eu própria, é tipo, ah, estou com um ar saudável. É um facto, por muito que eu queira fugir ao bronze, o bronze não quer fugir de mim. E eu aceitei. E então, portanto, os solares que me ajudem a bronzear, porque, naturalmente, o meu corpo não quer bronzear. Então, temos aqui este, que é o meu love affair dos últimos 4 anos, que é o da Vichy, é o Ideal Soleil, especificamente esta água com o, este aqui, o Enhanced 10, porque eles têm uma água igual a esta, tipo, bifásica, que tem que agitar, que é tipo um óleo-água, que tem isto a azul, que é com ácido de urónio, que é mais hidratante. Esta também é fixe, mas esta especificamente é a Enhanced 10, que tem isto aqui a castanho, em vez da azul. Esta tem beta-caroteno na sua fórmula, a beta-caroteno ajuda a bronzear. E é tudo o que eu preciso. E, efetivamente, eu vejo uma diferença quando uso isto e quando não uso. Não sei se é placebo, eu acho que não. E já tive vários destes, acho que já tive, este é o meu terceiro. E aí, nos últimos 4 anos, tem sido o meu favorito de verão para o corpo. Lá está, tenho que agitar porque ele é assim bifásica, mas depois eu meto no corpo, tem proteção solar de 30, e lá está, eu acho que ele me ajuda a bronzear um bocadinho mais rápido. Tenho também um que comecei a utilizar agora este ano, que é da Peace Bwing, que também é para ajudar a bronzear, e também estou a gostar muito. É uma textura um bocadinho diferente, ou seja, ou eu vou para este, ou eu vou para este. Mas este, então, é o Tan & Protect da Peace Bwing, e é o Tan Intensifying Sun Oil Spray. Tem também SPF 30, mas diz que aumenta o bronzeado natural. Rápida absorção, não pegajoso. Não pegajoso, é tipo, não é sticky, mas ao mesmo tempo, sente-se um residuzinho oleoso. No entanto, ele também ajuda a bronzear, supostamente. Estou a testá-lo agora, tenho estado a gostar. Eu gosto muito normalmente dos protectores da Peace Bwing, como vos disse, por isso é que também gosto muito do que vem na Beauty Box, portanto, Beauty Box não, é tipo o Summer Skin Box, anyways. Peace Bwing também é sempre um must have, e este especificamente que ajuda a bronzear, tem sido também o meu favorito dos últimos tempos. O óleo de verão. Agora, eu raramente falo disto, porquê? Porque eu apaixonei-me por este óleo, acho que há dois anos, entretanto, descontinuaram. E eu este ano já estou a vê-lo outra vez, eu não sei se houve um problema de produção, ou se descontinuaram e as pessoas passaram, se eles voltaram a produzir. Mas eu já vi, efetivamente, em vários sites este ano. Acho que já vi no Cult Beauty e na Cephora, não tenho certeza, no entanto. Eu vou deixar o link onde eu encontrei, aí embaixo, na descrição. Este é o Sol de Janeiro, Real Sunset Glow Oil. Eu sei que há imensa gente que fala daquele do Scott Barnes, eu tenho que experimentar esse especificamente, mas so far, de todos os que eu experimentei, já experimentei alguns tipos de centropês, aquelas Sublime Skin... Ai, como é que são aquelas que são muito famosas? Por acaso, acho que tem ali, deixem-me ir buscar. Como vêem, tenho Centropês Instant Gloss. Não acho nada especial, aliás, acho esquisito, é o que eu menos gosto. Tenho aquele pequenino da Rituals, o Shimmering Body Oil, que é muito glittery para mim. Eu uso isto na boa, mas é mais por purinas grandes, eu não acho tanta piada ao efeito. Tenho este que a Tati Westbrook estava sempre a falar, e também não acho piada nenhuma, que é o Sally Hansen Hairbrush Legs. Isto é quase como se fosse um autobronzeador de momento para as pernas, ou seja, para ficarem escuras, mas só dura ali até lavarem o rosto. É tipo quase como se fosse make-up para as pernas. Também não adoro. Este da Sephora, efetivamente, é o que eu já tive mais do que uma vez, e já está quase a maior outra vez. Ele agora tem um packaging diferente, este já é um bocado antigo, por acaso tem que lhe dar avanço este ano. Este é fixe, mas sem dúvida convencedor é este da Sol de Janeiro, que era o que eu vos queria saudar. Queria-vos saudar com o teste, porque efetivamente este aqui eu adoro, e ele não estava a ser produzido, e agora já está outra vez, portanto já posso falar outra vez. Ele tem aquele cheiro maravilhoso, sabe o cheiro do Bum Bum Cream, aquele cranberry famoso, e este, por exemplo, que vem na boxe também tem este cheiro. Tem este cheiro maravilhoso, mas é tipo um óleo, meio glossy, meio metal. Esse eu vou pôr um bocadinho, para vocês verem. Ele transfere um bocadinho, mas não é nada de especial. De todos os que eu já comentei, é o que transfere. Menos, eu ano passado, fomos de viagem para o norte de Portugal, e fomos no carro, e eu estava com medo que isto passasse para o carro, e fiquei com o carro tranquila, por acaso, um bocado mais. Bem, conseguem ver aqui. Ele lá está, transfere um bocadinho, mas é muito, muito pouco. Ele sai assim, tipo, parece um iluminador líquido, mas quando vocês começam a espelhar, para além de ter um cheiro incrível, é tipo glossy, glowy, e meio metalizado, mas subtil. Vocês não conseguem ver partículas grandes de glitter. É tipo uma glossiness maravilhosa que fica. Olhem para isto. É tipo amazing. Isto nas pernas, nos braços, é uma cena absurda, e ele depois fixa-se muito, muito bem. Efetivamente, transfere um bocadinho de metálico no início, mas depois ele fixa-se bem e fica praticamente sem transferir. Lá está. Os tops do carro. Ficaram tranquilos e fizemos uma viagem de quase 3 horas. It's so beautiful. Eu sei que, tipo, supostamente o Scott Barnes também é muito bom e um monte de gente na net fala, cá a Fó, cá em Portugal e no estrangeiro. Eu ia experimentar esse, mas so far, este aqui é tipo the best I've tried. É tipo, olhem só o meu bracinho e o cheiro de bum bum cream. É absolutamente magnífico. Temos que falar de SPF em pó para retocar a maquilhagem e dois produtos de maquilhagem que eu vos quero aconselhar. Eu tentei ser muito minimalista este ano porque o ano passado falei de muitos produtos de maquilhagem. Portanto, este ano quis-vos só trazer os meus tops e o que eu tenho que estar a utilizar. Este é o que eu estou a utilizar hoje que já tenho que acabar porque ele já está um bocado antigo que é o CC Cream da Chanel. Eu tenho o tom 40 e o tom 30 e o meu tom 30 já está a acabar mas é o que eu estou a utilizar hoje. Ele dá hidratação enquanto tem SPF 50 e ao mesmo tempo tem uma boa cobertura. É como se fosse uma base, estão a ver? Uma base com boa cobertura mas um SPF altíssimo. Adoro este. Também gosto muito do Day It Cosmetics o CC Hydrating Color Full Coverage Cream. Qualquer um dos dois tem SPF 50 muito hidratantes. Os dois bons papéis maduras e sinceramente nem consigo escrever. Gosto mesmo muito, muito destes dois. E como vos disse, para terminar, para retocar a maquilhagem porque temos que falar também mais uma vez de SPF para retocar a maquilhagem. Eu tenho que falar deste ultimamente que é o pó SPF da Supergoop que é o Resetting Powder com SPF 30. O pó vem aqui embaixo que é um pó que é um portató solar em pó. Vocês só têm que tirar a tampa, baixar assim o pincel. Não façam como eu que fui uma naba durante uns tempos que andava a abrir isto e a pôr o pincel lá dentro. Não é preciso. Isto ao baixarem o pó de SPF vem para a ponta do pincel e é só tocarem o vosso rosto e ficam com a pele protegida depois de utilizarem maquilhagem. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente, como sempre, vou encontrar links para todos os produtos em baixo na minha caixinha de descrição. E como sempre, quero saber se gostaram deste vídeo e não gostaram quais é que são os vossos Summer Must Haves. Bora falar sobre essenciais de verão. Espero que muito tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau.